Que bom estarmos juntos aqui nesse sábado, são 11 horas e 32 minutos aqui no Rio de Janeiro, aquela chuvinha persistente continua e eu estou passando por aqui para a gente bater um papo. Deixe-me dizer algo interessante, amanhã dia 8 estaremos de volta na nossa reunião presencial, você que nesses 15 dias ficou ausente, ficou aí em casa sentindo falta, quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço por meu irmão Ari, com muitas saudades, vivendo de saudades meu irmão Ari, do seu abraço verdadeiro e amanhã eu espero em Deus que nós possamos estar juntos novamente nesta verdadeira reunião de confraternização, onde nos amamos, nos respeitamos e esmurrando o nosso corpo seguimos à frente, tá bom? Aos demais irmãos em Cristo, recebo meu abraço, meu irmão Alberto, Valnei, bem, são tantos irmãos que eu seria até injusto aqui de ter que falar todos os nomes, né? Bem, amanhã 9 horas da manhã estaremos reunidos, 8 horas da manhã volta de novo aquela live que antecede as nossas reuniões, domingo 8 horas da manhã sempre trazemos uma palavra de encorajamento e às 10h20 ao vivo presencialmente a partir de 9 horas. Você que tem desejo de estar conosco, o nosso endereço é Rua Aporé, número 12, Vila Sarapuí, em Duque de Caxias. Só temos reuniões aos domingos, 9 horas da manhã. Pois bem, deixe-me conversar com vocês neste assunto. O culto evangélico é para colocar as pessoas debaixo de maldição. Sim, todas as pessoas, todas, que participam de um culto evangélico, estão participando de um culto de maldição. E eu não digo isto como ataque pessoal, não digo isto dizendo que as pessoas são malditas, não digo isto de mim mesmo, digo isto do que diz o Evangelho. A epístola de Paulo aos Gálatas e a mensagem de Geraldo à Igreja do Brasil, lendo o que está escrito no Evangelho, diz o seguinte, todos, não é alguns, são todos, quanto, pois, são das obras da lei, eles estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele em que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Então, você vê como é contraditório o que as igrejas evangélicas fazem. Eles fazem um culto de quebra de maldição. Fazem culto de libertação. E, na verdade, eles mesmo produzem a maldição que está escrito no livro da lei. Por quê? Porque todos os cultos evangélicos no mínimo tropeçam em um ponto da lei. E, uma vez que tropeçam no ponto da lei, pegou o Tiago um das colunas da Igreja da Circuncisão da Lei. Diz que, quem tropeça em um ponto da lei torna-se culpado de todos. Dá-se-á, então, a impossibilidade possibilidade de se agradar a Deus. Porque, sem fé, é impossível agradar a Deus. E a lei não é da fé. A lei é por obras. Pregou Paulo, prega Geraldo, e, se é por obras, já não é pela graça. se é por obras, a graça já não é graça. E, se não há graça, é o quê? Dos dois pactos que existiam, que só existe o da graça. Ora, é lei. Então, o que é que os pastores produzem? Cultos, onde é a observância da lei é praticada a riscas. Bem, existem igrejas que têm. Preste atenção. Lava-pé. Lava-pé edifica o quê? Lavar os pés dentro de uma reunião evangélica. Nada. Ora, e por que Jesus lavou o pé de Pedro? Porque os dois, ambos, eram judeus e isto era uma tradição judaica. Todas as igrejas evangélicas têm jejum, dízimo, e isto era o quê? Isto era pontos de observação que os judeus faziam na lei de Moisés. Ora, os senhores lembram que dois homens subiram o monte para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu dizia desta maneira, Senhor, eu não sou como os demais homens roubadores injustos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou dízimo de tudo que eu possuo. Quem era o fariseu? Era o crente em Cristo? Qual era o religioso legalista em Moisés? Em Moisés. O que é que o religioso fariseu se orgulhava? De ser o áspero, de ser o íntegro praticante da lei. E Alcha disse a eles em Mateus 23, 23, vocês dão dízimo do Endro, da Hortelã e do Cominho. Olha, eles eram tão observadores quanto a prática da lei que até a Hortelã eles davam, até o Cominho, o Endro, isso era a fidelidade da lei. Ora, os pastores trazem aquilo que a lei manda fazer, eles trazem aquilo que aprisiona as pessoas, porque exigem a prática do dízimo, colocam a guarda do sábado, todos esses rudimentos serão da lei. Colocam o povo debaixo da observância do jejum, colocam o povo debaixo da observância do mandamento da lei em todos os seus aspectos e aí, como não se observa a lei do liberato, como não se observa a circuncisão e outros demais preceitos, disse Paulo aos Gálatas no capítulo 3, no versículo 10, todos quantos pois são das obras da lei, eles estão debaixo de maldição, porque está escrito maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Você conhece alguma igreja evangélica em que o pastor pratica circuncisão em seus membros? Não, mas você conhece todas as igrejas evangélicas que mandam seus membros dar o dízimo, que mandam seus membros jejuar. Ora, agindo assim, praticando uma coisa e negligenciando a outra, eles mesmo invalidam a lei que eles fregam, se tornam, então, incapacitados de agradar a Deus, culpados porque tropeçam num ponto, sendo assim, de acordo com a lei, malditos. Então, se o culto não é racional, se a reunião dos templos, que é o que nós vamos fazer amanhã, os templos, não é as pessoas irem a um templo, não, são os templos se reunirem com a igreja. E qual o propósito desta reunião? Primeiro, estudar o Evangelho. Segundo lugar, exaltar o Criador, porque quando você só exalta aquilo que você conhece. Paulo, quando chega em Atenas, no Aerópago, disse, quando olhou, tinha uma placa dizendo assim, ao Deus desconhecido. E Paulo disse, esses que vocês adoram sem conhecer. É exatamente esse que eu vos anuncio. Eu não posso exaltar alguém, eu não posso exaltar a Deus se eu não o conheço. Então, a verdade é que me traz o conhecimento para exaltar de forma perfeita. Senão, Deus é adorado sem ser conhecido. E é exatamente isso que se faz aqui no Sarapuí. Pois bem, se os pastores não aprenderem com Geraldo, que eles não devem colocar o povo debaixo de maldição, porque todas as igrejas evangélicas colocam os seus membros debaixo de maldição quando eles obrigam os seus membros a observarem o livro da lei. Malaquias, Levítico, Deuteronômio, e por aí vai fora. Então, se a reunião não for para prestar um culto racional, se não for uma reunião onde se entende, se esclarece as pessoas, todo e qualquer lugar, seja ele aonde for, está se fazendo um culto para colocar as pessoas debaixo de maldição. Ora, é simples, claros e notórios que os evangélicos até hoje lutam contra o diabo. Os evangélicos até hoje estão fazendo culto de libertação. Não sabem eles que é um culto de prisão. Entendeu? Os evangélicos fazem culto de libertação, mas não sabem que estão fazendo cultos de prisão. Os evangélicos fazem culto de quebra de maldição, mas não sabem que estão trazendo maldição sobre a vida deles. A bem da verdade é que eu e você que passamos por estes cultos para colocar maldição na vida das pessoas, entendemos hoje o que é ser de fato e de verdade abençoado em Cristo. Por quê? Porque tudo aquilo que os evangélicos buscam na lei de Moisés, nós alcançamos em Cristo. E aqui vem uma frase que eu preciso trazer aqui um clareamento, porque está escrito assim, abençoados com todas as sortes de bênçãos, aqui o detalhe, espirituais. Então, quando a pessoa diz, ah, mas vocês é abençoado em quê? Nós somos abençoados com todas as sortes espirituais. Aquilo que a igreja evangélica busca na lei de Moisés, nós já temos em Cristo. estamos perfeitos, inseparáveis do seu amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus. Alcançamos isso em Cristo. E a igreja evangélica, vou perder minha salvação, tenho que me converter a cada dia, e para isso, para isso eu vou fazer uma busca no Espírito Santo no monte, eu vou me revestir me batizando nas águas, vou passar óleo. Toda essa baboseira evangélica aqui, coloca os crentes debaixo de uma maldição, porque buscam e nunca encontram. Haja visto que eles estão em guerra espiritual com suas bíblias de batalha espiritual. Haja visto que eles estão aí buscando aquilo que Deus já fez, por isso não encontra nunca. Posso buscar essa caneta lá na esquina da minha rua, vou encontrá-la onde está a caneta? Aqui. Se eu quero encontrar a caneta, olha ela aqui. Os crentes estão buscando Deus dentro das igrejas, no monte. Estão buscando Deus onde ele não está. Não era mais fácil olhar para dentro de si? E o abençoado me perguntou, Geraldo, você que sempre fala do evangelho, aonde está Deus na guerra que está acontecendo lá nos países? Eu disse Deus está dentro deles, mas eles o ignoram. Aonde está Deus no meio do homicídio? Estava dentro de um coração petrificado. Aonde está Deus quando um homem assaltou a mulher? estava dentro de um coração petrificado. Então, se Deus fosse vivido na sua essência, se a palavra ardece no coração, Deus se manifestaria. Você lembra dos discípulos no caminho de Emmaus? Enquanto ele falava, o coração daqueles homens ardia, mas a sua mente não fazia entender que ali estava a manifestação. Então, todos os cultos evangélicos, todos eles, todos, sem tirar e nem pôr, se tem uma placa igreja evangélica, você percebe, lá tem um ritual mosaico, ou tem uma bandeira de Israel, ou tem um chofar, ou tem um dízimo, ou tem um sacerdote, ou tem a obrigatoriedade, ou tem um são com óleo, ou tem campanha de Namã, ou tem um jejum de Daniel. Então, todo este pacotaço aqui, coloca é os crentes debaixo de maldição, não é debaixo da bênção. Em Gálatas, capítulo 3, versículo de número 9, Paulo diz assim, de modo que os da fé é que são abençoados com o crente Abraão, não são das obras da lei, os do jejum, não são dos batismos nas águas, a purificação, obluções, purificação por meio de água, esses não são abençoados com o crente Abraão, abençoado com o crente Abraão, é quem saiu debaixo da lei. Paulo pregou aos romanos dizendo, de sorte que o pecado não terá domínio sobre vós, a transgressão da lei, porque vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. E aí, quando você explana isso, os crentes radicais presos à placa, presos aos anéis dos pastores, presos aos balabanaia, dizem assim, mas a minha igreja prega graça. Não, a sua igreja até está debaixo da graça, porque não existe outro pacto, mas ela não pratica e não vive, porque senão tem que tirar o batistério, senão tem que tirar o dízimo, senão tem que tirar o jejum, senão tem que tirar o título de pastor, senão tem que tirar os títulos eclesiásticos, senão tem que tirar a autoridade pastoral, senão tem que tirar a mitra, o óleo, a mirra, o sofá. Então, para você estar debaixo da graça, praticando a graça e vivendo a graça, para ser um abençoado, sem ter que buscar coisas espirituais, porque elas já estão em ti, mas não se manifestam, como eu disse dos discípulos no caminho de Emmaus, o coração ardia, mas ele não via com os olhos Cristo, a presença ignorada por conta do entendimento tapado. E é esse o propósito desse canal, iluminar os olhos do vosso entendimento, para que vocês compreendam que agora, em Cristo, vocês não são mais herdeiros, porque já tomaram posse da herança, vocês são proprietários da bênção divina. E quando nós falamos bênção divina, são as bênçãos espirituais que agora você alcançou. Já tinha, mas não tinha se manifestado, mas agora ela está na sua vida manifestada. Hoje, você sabe que o diabo é a carne do homem, como adjetivo pode ser qualquer outras coisas, hoje você sabe que o inferno é a sepultura, sabe também que você veio salvo, vive salvo e estará salvo eternamente. Sabe perfeitamente que a carne volta ao pó e o espírito volta a Deus? Sabe perfeitamente que o amor é o maior de todos os mandamentos, sendo ele o vínculo da perfeição? Sabe que nós não estamos aqui em disputa com ninguém, porque todos nós somos participantes desta festa que é a participação do espírito neste corpo? Você sabe perfeitamente porque você alcançou a bênção espiritual. Sim, todos os evangélicos estão debaixo da maldição da lei, na incapacidade de agradar a Deus, porque sem fé é impossível. Quem não vive por fé vive por obras e se é por obras já não é graça. E se não é graça o que se vive é o engano religioso. Eu vou ficando por aqui, vou desejando a você um sábado extremamente maravilhoso, vou dizendo a você que você somente reinará em vida, terá paz de espírito se você sair dessas igrejas evangélicas, reconhecer a graça de Deus na tua vida, sair da cobertura pastoral, que é o maior engano que se tem hoje nesse país, é o tal da cobertura pastoral que coloca todos os evangélicos debaixo de maldição. Venha viver a graça de Deus, te faço um convite a reinar em vida, em viver em perfeita vitória, a tirar o fardo leve e suave. Lembra que ele disse o meu fardo é leve e suave, este era o fardo de Jesus de Nazaré, o fardo da lei era pesado, mas nós estamos sobre a cobertura do eterno, onde não existe fardo nenhum, ele levou sobre si, e nós agora estamos aqui seguros, tranquilos e sem temor do mal. A ameaça do pastor caiu por terra, viva feliz, viva com a sua família, viva reinando em vida, em perfeita vitória, não empreste os seus lábios para falar dolosamente, nem caluniando ninguém, refreie a sua língua de falar do mal para que você viva dias perfeitos. Recebe, crê, toma posse, mais tarde Gegê está de volta. Um grande caloroso abraço, bom almoço, graça eterna.